E aí tropinha, beleza? Aqui eu vou trazer mais uma gameplay dessa pessoa aqui no Clash Royale E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o torneio do Elixir Triplo, tropa, isso mesmo Tô usando um deck aqui de Bridge e Spam, beleza tropa? Tô usando aí, basiquinho esse deck, é Bridge e Spam, Fantasma e Bandida Tem um lenhador aqui pra dar um buff aí pra eles, né, na hora que eles passarem ou tentarem passar Fora que o lenhador é uma carta consistente, dá pra usar pra tankar alguma coisa e outra E ainda dá um daninho ali por ali, beleza tropa? Rainha, nosso suporte, né, e domadora de nossa condição de vitória Relâmpago pra tentar destruir uma possível torre, alguma coisa tentando impedir a nossa domadora E um tronquinho pra eliminar alguma coisa que tenta impedir o nosso fantasma e a nossa bandida ali Espírito de cura pra ciclar e curar o nosso time se possível, né tropa? Relâmpago usada, brabo do brabo, e só bora testar esse deckzinho e ver se vai dar bom mesmo aqui no desafio do Elixir Triplo, beleza tropa? Só bora soltar a nossa primeira partidinha que é um desafio Ah, isso é demais, vamos tentar começar com um lenhador tropa Lenhador é brabo pra começar Ó, a gente já, a gente já Nossa, tô pegando umas travadinhas aqui, calma lá Vamos jogar tudo ali, ó Vou correr um pouco os olhos aqui, ó Dale, dale, dale Nossa, levei aquela torre, mas acho que eu perdi essa daqui Não, ainda não perdi essa daqui não tropa E aqui vai o contra-ataque, hein Aqui vai o contra-ataque, hein Nosso relâmpago foi muito nice lá do outro lado Vamos esperar ele dar um... Uma coisa ali pra... Vamos usar aqui, ó Um lenhador lá atrás Isso aqui e aqui, isso aqui e aqui também Só bora tropa Nosso deck aqui tá indo bem, hein Esqueci de usar o... O especial da rainha, mano E ali acho que a gente já ganhou praticamente, né Vamos ciclar um relâmpago usado lá Isso é isso Deu uma travada lá também Vamos ciclar um... Um pouquinho, não precisou Tá dando umas lagadinhas de leves, né tropa Deckzinho brabo aí nesse desafio O que que aconteceu? Ele combou tudo de um lado Eu esperei pra dar relâmpago em três unidades dele Então o relâmpago ia pegar bastante valor E combi tudo do lado contrário, né tropa Eu confiei na defesa do relâmpago, tá ligado? Acho que o volume do jogo tá um pouquinho alto Vou dar uma diminuída aqui de leves E bora pra mais uma partidinha, tropa Partidinha insana aí, predispam Dando certo, vamos ver se aí Vai continuar consistente assim também O nosso predispam, tropa Deixa eu jogar uma domadora aqui Quentíssima, tropa Podemos esperar o movimento dele Tá aqui, ó Ó Só é solar, né Cadê meu espírito de cura bom ali? Será? Tá aqui, ó 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 É, mais Tô com um alinhador por aqui Filho de cura não O maguinho bateu lá Não, não adianta fazer ela ficar invisível, né O foguetão do cara pegou um valor absurdo Que ruim é que esse doidão aqui não morreu, mano Esse maguinho Eita, agora nós temos que levar essa torre aí, né Tropa Tá com duas condições ali, ó É doido Aí ele me quebra, né Com algum tronquinho de igualidade Ah, esse eu acho que Que a já a gente leva ali com o tronco e o negócio É só defender o narodical agora Fazer um contra-ataque pesado ali Pra dar um relâmpago valoroso aqui, ó Um da bruxa e do mago Isso, só isso que a gente precisava Relâmpago valoroso em cima de tudo Tudo mais especial Nossa, esqueci do especial dela, mano Por que essa carta saiu aqui, velho? Doideiras Espírito elétrico Tem um espirito ali, né Vale Tronquinho de igualidade aqui no tudo Nossa, tropa Tá tendo muita carta dele ali, hein Vou jogar essa rainha bem longe aqui, ó Pra não dar valor, hein Eita Eu vou jogar tudo que a gente pode por aqui, tropa Olha, a gente mete o vape Ele te spam mesmo Ele vai tentar levar aquele lado Só com uma domadura Não, não vai dar pra levar aquele lado só com uma domadura, não Vou levar logo Acho que não fica ruim depois Nem posso levar logo, né Depois de dando, tá dando relâmpago Eu já vou ciclar essa carta aqui logo Vou garantir, né Vou deixar pra depois Infelizmente eu vou ter que levar um relâmpago sem valor aqui, né Só pra Beber essa parada lá Tá certo Vamos botar uma rainha aqui, ó Bem longe Muita carta aqui Eita eu dou um Especial aqui, ó Jogou bastante valor ali Eita pegando valor naquele Esse negócio dele ali, né Deixe ele Ah, nice Matamos tudo ali Aquitinha Todas as cartas que não puder jogar ali Pega um especial aqui também Vai Vamos ciclar relâmpago lá Tá ficado aqui, tropa O deck dele tá meio bonzinho, tá Vamos defender aqui também Vamos ciclar com o deck aqui Ele tá enrolado Vou dar um especial dela aqui Eita, vou quebrar tudo aqui Fantasma Bandida Opa, ele deu foguetão Ganhamos Vai fantasma Vai fantasma Vai fantasma Vai foguetão aí Vai Ele tinha que defender Ele deu foguetão na nossa torre, tropa Nós tava botando pressão Brito spam, né Nós tão spamando o carta Igual o louco E ele tá tentando defender Não tem como defender ali, né Meu parceiro Você defende primeiro Depois ataca Faz os dois ao mesmo tempo Contra a bridge spam É um pouco complicado, hein Tropa Fiquei que ter jogado Algumas domadoras recuadas também Mas não tava dando muito espaço Tá ligado Passar um bandidinho do outro lado Lá Como que ele não quer nada Tá ligado Usa especial Usou Nossa, mano Não é um judiar Nossa, nós ia judiar Essa torre Ai, sim, demais Não Cliquei fora da tela, tropa Ah, mano Vou dar um relâmpago aqui, ó Ah, fantasminha ali, ó Vai, fantasminha Jogar aqui o Espírito de Cura E é isso, né, tropa Eita Vem aqui, tropa As fantasminhas passaram lá do outro lado Vamos dar outro fantasminha aqui na Kut Vamos dar um relâmpago usado aqui Me tudo Lampago com muito valor nesse modo, né, tropa 3 de elixir bem gasto, hein A rainha aqui recuada Pegar uns valores aqui com ela Ainda é especial Mata esse cara rápido Nossa, não matou tão rápido assim, não Ai, se encostou, mano E olha lá do outro lado Ah, não Olha lá, não Deixa quieto Opa, não tem nada pra defender aqui, mano Nossa, não tinha nada pra defender aqui Nasquei, mano Eu vou jogar aqui, ó Uma relâmpago usada aqui De valor Nossa, mais Demais Vai, time Não, o cara bem passou, né, daí Passa, passa Eita Um dashzão, dá um dashzão Nossa, quase Do lado Alinhador Aparece o redão dele aí O pescador tá dando mais vantagem pra ele do que o pescador no redor Tá dando mais vantagem do que o meu time Eita Eita Curou lá Bastante dano Nice Vai, vai passar, vai passar Nice Vamos jogando lá Um ciclar relâmpago lá, tropa Acho que agora tá meio Caminhandado Nice Demais Tropinha É isso aí Ganhamos três seguidas, mano Esse deck aqui tá dando muito bom Espero que vocês tenham gostado Se você já deixa aqui like Se inscreva no canal Esse deck aqui era um de bridge spam Não sei se vocês conhecem Eu já tinha mostrado aqui no canal outras vezes Um arqueiro mágico E era barril de bárbaros, tropa Só que eu resolvi tirar o barril de bárbaros Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó O barril O barril sempre me some, né, tropa O que eu vou fazer aqui Barril de bárbaros É barril de bárbaros, tropa Esse barrilzinho aqui, ó Ele é dois de elixir Só que por dois de elixir Eu tenho um troco Só que ele saiu uma unidade Então esse deck aqui Era meio que sem feitiço Com unidades, tá ligado Só que aí Eles botaram um relâmpago aqui E eu resolvi botar um troco Por minha conta e risco Se vocês quiserem Pode usar ele com barril de bárbaros também E arqueiro mágico Eu botei a rainha Porque nesse modo aqui A gente tem a rainha, né E é um deck que eu aconselho também Se você quer jogar Que não precisa de campeão aí Pra quem tá chegando Nível 10 E coisa do tipo Bridge spam O ruim Que esse deck Tem muitas lendárias Então ele acaba se tornando O pau espírito e o relâmpago Acaba sendo um pouco de boa Mas pra roubar o resto dessas cartas Acaba sendo um pouco difícil Então é um deck caro É mais pro late game mesmo Apesar de ser um deck sem campeão A gente tem que botar isso aí Na balança também Porque provavelmente Você não vai conseguir Opar tantas cartas lendárias Assim ao mesmo tempo Beleza, tropa? Então é um deck muito consistente Tô gostando bastante de utilizar ele Ainda mais aqui nos torneios Que eu posso usar a rainha Eu uso no lugar do arqueiro E tem dado muito melhor Do que sem a rainha Beleza, tropa? Igual eu falei O tronquinho Tá dando aquela Ajudadas de leves também Mas é isso Espero que tenham gostado Se você já deixe que like Se inscreva no canal E segue nós lá na Twitch, tropa Vou deixar o link aí Na descrição pra vocês Livezinha todos os dias Ou quase todos os dias, né, tropa? É não, é isso Fui